Olá, galera do meu canal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, tudo bem com vocês, gente? Se você gosta dos meus vídeos, se você gosta do meu canal, segue lá no Instagram, tá? ArrobaRafimora24 e compartilha meus vídeos, compartilha meu canal, gente, eu vou ficar muito agradecido, muito agradecido, tá bom? E bora pra mais um vídeo, gente. O vídeo de hoje é pra falar sobre games, é isso, gente. Hoje eu vou mostrar meus videogames que eu tenho, né? Os jogos que eu tenho, pra falar a verdade. Você gosta de games? Você gosta de videogames, gente? Eu adoro, eu adoro. Eu vou mostrar alguns aqui que eu tenho, tá bom? Vai lá e se inscreve no canal, gente. Se você gosta de jogos, se inscreve no canal. Gente, eu até pensei um dia, fazer uma live, fazer um vídeo, jogando. Eu queria fazer um vídeo sobre GTA, né? Se você quer, comenta aqui, gente, que eu vou tentar fazer, tá bom? E hoje eu vou mostrar os jogos que eu tenho, tá bom? Espero que vocês gostem. Gente, aqui estão meus jogos todos, né? Eu coloquei por ordem, né? Tá bom? Peraí que eu vou trocar uma aqui, porque ele tem que ficar em segundas. Enfim, vamos para o primeiro. Gente, o GTA V. Eu adoro o GTA V. Eu jogo muito, principalmente online, tá? E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ele, ó, eu acho a capa dele muito top. O gráfico desse jogo, eu vou dar a nota, só o gráfico, não, vou dar a nota da capa e do gráfico, tá bom? Vou postar aqui do lado, pra vocês verem. Pra capa, né, eu coloco uma nota 8.6, a capa, tá bom? Eu amo de paixão. Vou mostrar aqui dentro pra vocês como é, tá bom? Eita. Gente, que interessante. Ó, o jogo em si, ele é assim, ó, tá? Ó, é original, tá bom? Pra vocês, ó lá, eu... Oi, gente. Eu tenho até um espelhinho atrás, né? Tem esse, que seria o... Pra você baixar o GTA Online, né? Aqui tá as dicas pra você baixar o GTA Online, né? Aqui também tá algumas dicas, como você usa, né? O controle. Aqui, ó, botão L2, pra você frear o carro, se você pegar o carro. E esse é o mapa do jogo, né? Mas aí eu não vou mostrar porque é enorme, gente. Bem, gente, vamos para o segundo, né? Porque eu tô fazendo um top aqui, né? Dos que eu mais gosto. Detroit, gente. Detroit. Eu tava tão viciado que eu fiquei uma semana jogando ele direto. Direto, direto. Eu passava a noite toda. Ficava até 5 horas da manhã no PlayStation jogando, tá? Gente, o gráfico desse jogo, ele é um dos melhores. Né? Um dos melhores. Se você não jogou Detroit, né? Que eu não sei falar em inglês. É Detroit Beckham Human. Eu acho que é esse que fala, não sei. Que, gente, comprem. Comprem o Detroit e vocês vão amar. Assim, eu vou mostrar aqui dentro, tá? Ó, como ele é. E tem essa capa aqui atrás, né? Que eu não vou mostrar porque... Eu tô meio assim, meio com preguiça, né? De mostrar. Enfim, desculpa. A capa, eu dou uma nota 10. Nota 10. E esse jogo, gente, eu dou nota 10 também. Porque, gente, ele é excelente. Do GTA não dei. Nota 10, né? O jogo. A capa de 8,5, né? Detroit é o meu jogo favorito. Eu deixei ele em segundo porque eu jogo mais o GTA. Então, bora pro terceiro, gente. Quem já teve Playstation 1, gente, deixa aqui nos comentários, tá? Gente, terceiro lugar para Crash. Crash, né? Os primeiros jogos, quando eles lançaram, não incluía três. Ou tinha o... Se eu não me engano, o Crash Bandicoot. Ou tinha o dois, né? Que é o Crash 2 Cortex, alguma coisa. E tem o três, que é o Crash Ruppet. Alguma coisa assim, gente. Né? E não tem muita opção, né? Assim, opção não. Não tem muita novidade dentro da capa, né? E pra capa, eu dou uma nota 9, né? Porque é essa capa que eles remasterizaram a capa. E o jogo, eu dou uma nota 8, né? Porque não é dos meus favoritos. Eu tô tentando passar ele e é muito difícil, gente. De verdade. Próximo, gente. Gente, esse jogo aqui é maravilhoso. E eu amo de paixão. Ele lembra... Assim, ele é ação, né? E... Olha, eu tô mostrando o preço. Enfim. Mas... É, eu comprei, gente. Eu vou mostrar o preço. Pronto. Eu paguei nele R$ 79,99. Tá bom? Ó. Ele é muito interessante. Ele é o The Last of... Os... Ele é remasterizado também, né? E aqui tá a... A faixa etária que pode jogar. 16, tá? Então... Mães... Mãe e pai. Que é que o filho jogue. Não... Não deixe jogar de item nenhum. Só a partir de 16. Brincadeira. Mas enfim, é isso. De GTA, gente. Também. Crianças aí menor de 18, não joguem. Por favor, tá? E é isso. Gente, olha como ele é dentro. Aí tem esse, né? Que é um... Tipo, um... Uma... É... Uma... Um aviso, uma advertência, alguma coisa. A capa desse jogo eu dou nota 10. O jogo eu dou nota 8,5. Tá bom? Mas eu amo esse jogo. Eu amo. E eu vou mostrar o próximo. Esse jogo aqui... Tipo, é nota 10, gente. Ele é maravilhoso. Eu deixei ele em quinto porque eu não jogo muito. Eu tenho que passar muitas fases ainda, né? Muitos níveis. Gold of War. Né? Do Playstation 4. Né? Então, né? Gente, a capa dele é incrível. Só que não tem muita novidade também dentro da capa. A capa do nota 10. Essa capa é incrível, gente. É linda demais. Essa capa... Ela é maravilhosa, gente. Né? Pra quem não sabe, esse Gold of War... Ele não é igual os primeiros que lançaram no Playstation 2. Tá? Ele... É... O filho do... Ai, gente. Eu esqueci o nome dele. Caramba. É o Kratos e o filho dele. Gente. E a dublagem é perfeita. Em português, tá? Então... Comprem. É maravilhoso. Só que é 18, né? Mas, enfim. Isso daqui é o Dice Goni que eu deixei. Isso em oitavo lugar. Não sei. Mas, enfim. Né? Não tem muita novidade também. Essa capa aqui, gente. Eu dou uma nota 7. O jogo, eu dou nota... É... 3. Gente, eu odeio esse... Eu não odeio, não. Eu não gosto desse jogo. Vou ser sincero pra vocês. Eu não gosto. Eu joguei ele uma vez. E eu não gostei. Entendeu? De verdade. E vamos para o último, gente. O último vai ser polêmico. Eu espero que as pessoas que gostem desse jogo não me creschiqui, tá bom? Vamos para o próximo. Esse daqui, gente. É... Raizbom... Sente de alguma coisa, né? Não sei. Ele também não tem muita novidade. Tem. Tem esse... Pelozinho aqui, ó. Que é você... Eu acho que é tipo esse. É pra você jogar no Playstation Plus, né? Que aí vem o código e tudo. Se eu pudesse, gente, eu sorteava esse jogo, esse e esse. Que eu acho que eu vou sortear no meu Instagram. O que vocês acham, hein? Se você quer que eu sorteie, comente aí. Eu vou deixar no Instagram, tá? E eu vou sortear esses dois jogos, tá bom? Gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Esse daqui eu dou nota zero. Eu não gosto desse jogo de jeito nenhum. E a capa... Eu amei essa capa. Só não gosto do jogo. O jogo em si... O jogo, tá? O jogo do nota zero. Eu não gostei. De verdade. Por isso que eu vou sortear ele, tá? Mas tem gente que com certeza gosta desse tipo de jogo. É tipo jogo de tiro. Eu não gosto muito, tá? O GTA eu gosto porque, tipo... Você pode ficar mexendo no boneco. Você pode ir fazer isso e aquilo. Você pode ir ter uma casa. É muito top de GTA. Por isso que eu gosto. Esse daqui eu não gosto. E eu vou sortear ele no meu Instagram. Por isso, sigam o meu Instagram, gente. Aqui embaixo. Arroba Rafimura24, tá? Eu vou gravar um stories, tá? Explicando pra vocês. Tá bom? Como vai ser o sorteio desse jogo aqui, tá bom? Desse e desse aqui. Os outros eu não vou sortear nem o pau. Deus me livre. Mas esse daqui eu vou sortear. É isso aí, gente. Me segue lá no Instagram, tá? Pra vocês ficarem todas as novidades do canal. Um beijo. E até a próxima, gente. Se vocês gostaram do canal... Se vocês gostaram do canal... Se vocês gostaram do vídeo, comente aqui, tá bom? Beijo e até a próxima, galera. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL